Afinal, a história da criação em Gênesis começa com a queda de Satanás? Olá, aqui é o professor Adalto Lourenço. Não esqueça de inscrever-se no canal e clicar no sininho. Assim você estará sempre atualizado com os novos vídeos que estão sendo produzidos. Pergunta, como interpretar corretamente os primeiros capítulos de Gênesis? Sendo ainda mais específico, como interpretar corretamente Gênesis capítulo 1, verso 2, que diz o seguinte A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Quero apresentar a resposta através de perguntas muito relevantes. A primeira é, por que o verbo no original hebraico foi traduzido por era e não por tornou-se? Algo mais ou menos assim, a terra tornou-se sem forma e vazia. A resposta é simples, porque o verbo hebraico, yaha, está no tempo perfeito do indicativo. Se estivesse no tempo imperfeito, haveria a possibilidade de traduzi-lo como tornou-se. Mas não é esse o caso aqui. É importante lembrarmos que a Bíblia não foi escrita em português para brasileiros. Portanto, um pouco de conhecimento da língua original sempre irá nos ajudar. Pela gramática da língua hebraica, a terra não tornou-se sem forma e vazia. Percebe? Deus a trouxe a existência dessa forma. Sem forma e vazia. Algumas pessoas dizem que Deus jamais criaria algo assim. Portanto, deixe-me ilustrar o que o texto na língua original nos diz. Imagine uma pessoa que vai fazer um bolo de chocolate. Todos os ingredientes para fazer o bolo já foram colocados por essa pessoa sobre a mesa. Mas o bolo ainda está sem forma e vazio. Alguma coisa normal aqui? Não. Percebe? Tudo que Deus precisava, ele já havia colocado sobre a mesa. Isso é o que o verso 2 nos diz. Totalmente normal. A segunda pergunta. O contexto de Gênesis, capítulos 1 e 2, apoia a interpretação. Era ou tornou-se? Lembre-se que o tornou-se implica em uma destruição causada pela queda de Satanás. Vejamos. Em Gênesis 1, 31, Deus faz uma avaliação do que ele havia criado. O texto diz o seguinte. Deus viu tudo o que havia feito e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. A afirmação eis que era muito bom é importante. Em todos os dias da criação, com exceção do segundo dia, nos é dito que Deus viu que era bom. Essa expressão aparece nos versos 4, 10, 12, 18, 21 e 25. Mas quando Deus fala de tudo o que ele havia criado, o texto nos diz que Deus viu que tudo era muito bom. É totalmente contrário ao caráter do Deus da Bíblia chamar a existência do pecado como sendo algo bom. Deixe-me explicar. Se Satanás já tivesse caído e estivesse presente nesse mundo que Deus acabara de criar, o pecado, obviamente, já estaria presente ali. Deus certamente não diria que isso era bom. Percebe? Pela revelação de Deus apresentada nas Escrituras, ele jamais chamaria de bom um mundo onde o pecado já estaria presente. Assim, o sem forma e vazia de Gênesis 1 e 2 não pode ser consequência da entrada do pecado no mundo através da queda de Satanás. A tradução era ou estava sem forma e vazia é consistente com o texto. Uma terceira pergunta seria essa. Em qual verso começa o primeiro dia da criação? Muitos diriam no verso 3, que diz o seguinte. Então disse Deus, haja luz e houve luz. Será? Vejamos o texto. Dos versos 1 ao verso 5. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então disse Deus, haja luz e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia e chamou as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Seria bom começarmos pelo mais simples. Em qual verso termina o primeiro dia da criação? No verso 5. O texto diz, houve tarde e manhã o primeiro dia. Até aqui sem problemas. Agora precisamos saber quais são as características do primeiro dia da criação para identificarmos qual verso trata do início desse dia. Elas estão no verso 4. Luz e trevas. Essas são as características básicas do primeiro dia. Podemos agora identificar facilmente em qual verso começa o primeiro dia da criação. Veja só. Sendo que a luz foi criada no verso 3, as trevas, que também caracterizam esse dia, estão no verso 2. Portanto, o primeiro dia da criação começa no verso 2 e não no verso 3. A luz não foi a luz não foi a primeira coisa que Deus criou. Ela foi uma das coisas que o Senhor Deus trouxe à existência no primeiro dia da criação. Podemos agora fazer uma pergunta final. Como interpretar corretamente os textos de Ezequiel 28, de 12 a 15, Apocalipse 12, de 7 a 9, Isaías 14, de 12 a 14? Quero deixar isso como lição de casa para você, mas vou apresentar um pensamento sobre cada um desses textos e deixar que você os estude e chegue a uma conclusão. Vamos começar com Ezequiel 28, de 12 a 15. O texto diz o seguinte. Se Satanás for interpretado como sendo o querubim da guarda, que é uma possibilidade, Então, o texto afirma que ele estava no Jardim no Éden antes ou ainda em estado de perfeição. Segundo Gênesis, o Jardim no Éden só foi criado no sexto dia. E o Senhor Deus plantou um Jardim no Éden na direção do Oriente e pôs nele o homem que havia formado. Gênesis capítulo 2, verso 8. O ser humano foi criado no sexto dia. Vemos isso em Gênesis capítulo 1, 26 e 27. Portanto, Satanás não poderia ter caído antes da criação de Adão. Teria que ser depois. Agora, o texto de Apocalipse. Ela deu à luz um filho homem, que há de governar todas as nações com cetro de ferro. E o filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. Então estourou a guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos. E não havia mais lugar para eles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Apocalipse 12, 5, 7 a 9. Se o filho varão, que há de governar todas as nações com cetro de ferro, for interpretado como sendo o Senhor Jesus, vê também lá em Apocalipse 19, 15. Então Satanás só poderia ter sido expulso do céu após a ascensão de Jesus. A batalha entre Miguel e seus anjos contra Satanás e os demônios teria acontecido depois que o filho varão foi arrebatado até os céus junto do trono de Deus e não antes. Isso parece fazer sentido com o que Jesus disse em Lucas 10, 18. Eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Lembre-se também que no livro de Jó, nos é dito que Satanás ainda tinha acesso ao céu. Olha o que é dito lá. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Isso aparece em Jó, capítulo 1, verso 6 e também em Jó, capítulo 2, verso 1. Com certeza, até os dias de Jó, Satanás ainda não havia sido expulso do céu. Ele ainda tinha acesso. E por fim, tomemos agora o texto de Isaías 14, de 12 a 14. Veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Veja como você foi lançado por terra, você que debilitava as nações. Você pensava assim, subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Se a estrela da manhã, filho da alva do texto de Isaías 14, for interpretado como sendo Satanás, então o texto está dizendo como ele pecou e a consequência do seu pecado, e não quando ele foi expulso do céu. Bastante coisa para pensar, hein? Mas o que dizer então da pergunta inicial? Afinal, a história da criação em Gênesis começa com a queda de Satanás? Interpretar a queda de Satanás no segundo verso de Gênesis 1 é a base de um pensamento teológico conhecido por teoria do hiato, ou teoria da ruína e da reconstrução, ou ainda conhecida por o dilúvio de Lúcifer. Essa proposta foi feita por Thomas Chalmer no início dos anos 1800, mas foi o reverendo William Buckland que popularizou a ideia. No entanto, foi através do livro de George Hawkins Pember, intitulado As Idades Mais Antigas da Terra, que essa teoria passou a fazer parte da interpretação de alguns grupos cristãos. A Bíblia anotada por Schofield e a referência bíblica anotada por Dake são as publicações, acho que as mais conhecidas, onde essa proposta aparece. É importante lembrar que essa interpretação não existiu por mais de 1800 anos de cristianismo. Ela é uma proposta que procura encaixar os fósseis de animais e plantas, incluindo os dinossauros, no relato bíblico de Gênesis 1 e 2, 1 verso 2. Os fósseis desses organismos são do dilúvio em Gênesis, dos capítulos 6 a 9, e não de um suposto dilúvio de Lúcifer. Se você quiser mais informação, ou informação mais detalhada, eu trato desse tema no capítulo 6 do meu livro Gênesis 1 e 2, A Mão de Deus na Criação. Mas quero terminar com um pensamento sobre o início de Gênesis, sobre a criação. A Bíblia nos diz algo impressionante. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Evangelho de João, capítulo 1, do verso 1 ao 3. Quem é esse Ele que o texto fala? Mais um texto. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dEle e para Ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Colossenses 1, do 15 ao 17. De novo, quem é esse Ele que o texto fala? A resposta é clara. Jesus, a segunda pessoa da trindade. Aquele que veio até nós em forma humana. Observe como o texto de Hebreus, capítulo 1, deixa isso bem claro. Antigamente, Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Mas nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo-se tornado tão superior aos anjos quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Todas as pessoas da trindade participaram ativamente na criação. Mas coube ao Senhor Jesus, a segunda pessoa da trindade, trazer à existência todas as coisas. Gênesis começa com a pessoa de Jesus e não com Satanás. Não é interessante?